Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Pessoal, olha que lindez. Esse aqui é o epidendro densiflorum. Segundo as pesquisas que eu estava lendo um pouquinho a respeito dessa planta, ela tem vários sinônimos. Tem densiflorum, tem floridumbum e tem paniculatum. Então, se você tem essa planta e não está como densiflorum, mas está como floridumbum ou paniculato, saiba que é essa planta aqui, tá bom? Somente com nomes diferentes, mas que são sinônimos e acaba chegando a mesma planta. Olha que lindo. Ele me deu, vou mostrar onde ele começou a floração. Ele começou aqui, passou essa floração, tem três botõezinhos aqui para vir floração e essa lindeza que ainda está com essas flores, linda, linda, que eu queria compartilhar com vocês. Tem um outro ali. Essa primeira planta eu fiz troca com a amiga Marli Ramos, foi uma troca que eu fiz. Aí, eu peguei essa belezura. Tem o outro ali também, que eu vou mostrar para vocês bem aqui à frente, eu coloquei ele de pendurado aqui, ele não fica aqui, tá? Esse aqui também foi uma troca que eu fiz com a Eliana Ferreira. Olha que mimozinho. É lindinho, não é? Olha isso. É um bebê, é uma coisa muito linda, é uma florzinha muito mimosa, muito pequenininha. Então, ela está sendo cultivada aqui, nessa madeira, tá vendo? Está vindo brotações, vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, é aqui, ó. Bem aqui tem brotação. Aqui também tem brotações. Esse está só na madeira. Já esse outro aqui, que está numa madeira, num pedaço de arueira, eu amarrei e coloquei substrato grosso. Está vendo? As raizinhas dele, eu estava vendo. Olha ali as raizinhas. Que coisinha mais linda. Já tem tempo que ele está aqui. Está vendo que o barbante está todo encardido? Já tem tempo. Aí, eu perfurei o vaso e coloquei ele aqui. E ele veio esses dois brotos, essas duas brotações, brotações com essas florezinhas lindas. Então, a haste floral dele sai bem aqui, ó, na ápice da última folha do pseudobulbo. Aí vem a floração. Esse epidêndro aqui é encontrado em todo o território brasileiro, segundo as pesquisas que eu estava lendo. Esse epidêndro aqui, pessoal, ele tem hábito epífito, é uma planta epífita, como vocês estão vendo, aquele outro tronquinho que eu mostrei lá para vocês. E esse aqui que está no substrato, com o tronquinho de arueira, ele tem hábitos epífitos. Já nós temos epidêndros que têm hábitos terrestres, que são esses aqui, olha. Esses aqui são ditos terrestres. Por que são terrestres? Porque nós encontramos na parte baixa do mato. Na natureza, vocês encontram ele na parte baixa. Lá onde tem aquelas matérias, bastante matéria orgânica, madeira podre, folhas velhas. Então, é ali que ele vegeta, que você encontra ele, tá bom? Só que você não vai plantar ele na terra, porque ele é dito como planta terrestre, tá bom? Não se coloca na terra, coloca-se em substrato. Então, esse é de hábitos terrestres. E este aqui, este aqui é o epífito, tenho esse, densifloroepífito, eu tenho epidêndrolatilabre também, que tem hábitos epífitos. Na natureza também, nós temos os epidêndros rupículos, que crescem sobre rochas. Mas esse eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Ainda não tenho nenhum na minha coleção. Então, eu tenho esses dois epidêndros, esse de hábitos epífito, e este de hábito terrestre. São lindos, lindos, cada um no seu espaço, cada um ocupando o seu lugar ao sol. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. São plantas de fácil cultivo. Basta você dar uma boa luminosidade, que epidêndros gosta de uma boa luminosidade. Boa luminosidade, pessoal, não significa você colocar a sua planta exposta ao sol o tempo todo, não. Tá bom? Então, escolha um local onde ele vai pegar o sol da manhã, de preferência o sol da manhã, porque o sol da manhã, ele não queima. Já o sol da tarde, ele queima e estraga a sua planta. Tá bom? Então, adubação para essa planta, eu adubo de 15 em 15 dias. Coloco também o bocache nessa lindeza aqui. Eu gosto de colocar o bocache nos meus epidêndros, nos meus dendróbios. Eu gosto de colocar uma colherzinha de bocache. Tá bom? Então, se vocês gostaram dessa belezura, era sobre isso aqui, essa belezura que nós iríamos falar hoje. Se vocês gostaram dessa lindeza, deixa aí nos comentários, deixa um joinha para essa lindeza. Se você está chegando agora e não é inscrito ainda no canal, convido você para se inscrever no canal. Venha aqui crescer e somar com a nossa família, que cresce a cada dia, cresce um pouquinho. A cada dia chegam pessoas novas, a cada dia chegam cultivadores apaixonados pela natureza aqui neste canal. Tá bom? Então, comenta, deixa seu comentário, curte os nossos vídeos, compartilhe se você achar que o conteúdo é necessário, que vai ajudar alguém, que vai somar aí no cultivo de alguém. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fiquem com Deus, um beijo, se cuidem, e até o próximo vídeo, meus amados. Fica aí com essa lindeza aqui.